Salve, salve família! Eu sou o Fred Flóis e no vídeo de hoje a gente vai expectar Ghost! Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino, na moral, já aproveita o zucco de pai do Fred na loja, esse pote! Uau! Olha essa tela, bro! Tamo caindo aqui em tilt de tortas, vamos seguir esse cara e vamos ver se ele vai ter coragem ou não de matar nós, tá ligado? Ele pegou uma arma, vamos parar aqui, ó, fazer uma... Nossa, que agressivo! Nem conseguiu fazer uma dancinha, bro! Mal agressivo, olha, com uma espingarda de tambor, mal agressivo esse... Esse tilt Sonic, tá ligado? Esse Bruno Mars, muito agressivo, não deixou nem nós fazer uma dancinha, bro! Desumilde, denuncia por desumildade, tá ligado? Ele atirou... Deu 31! Mano, vai morrer, o bicho vai morrer, não sabe construir... Se achando com essa espada, já tem outro cara, bora que bora, vamos ver se ele vai matar ou vai me orrer... Vamos ver, ele tá construindo, deu um tiro, tomou outro tiro que deu mais dano que o dele... F! Prez F! Morreu! F! Morreu por uma caveirinha dourada com 6 nas costas! Oxi, bro! Que combo louco é esse, tá ligado? Ele pegou ali, vamos lançar um míssil na box do cara... Bora que bora, já tem outro cara... Eu acho que ele vai morrer, hein, bro! Bora que bora, ele tava segurando ali, tem outro cara chegando, 22 nele... Vamos, vai editar... 35, acho que esse ele mata, hein... Vamos ver, vamos ver, vamos ver... Editou... O cara tinha deseditado ali, usou o arpão, fugiu... Nossa, morreu! Morreu, vai morrer... Eu tenho quase certeza que morre, bro! Tenho quase certeza, ou não, né, porque ele vai se curar agora, mas não tem xingue... Eu acho que ele vai morrer, tá na treta... 28, morreu! Eu falei que ia morrer! Com uma espingarda lendária, o cara matou ele e ainda mandou dancinha, bro! Ui! Outro desumil... Outro tóxico que nós achamos na partida, tá ligado? Será que é um tanque ali que explodiu, bro? Bora que bora, bora que bora, vamos ver, ele tá escondidinho... Era um tanque mesmo... Olha o carinha ali, ó... Deu 21, 21... Destruiu a... A... Construção ali... Bora que bora... Destruiu a escada... Bora, ele foi pra treta, vamos ver... Deixa aí nos comentários, ele vai morrer ou vai matar? Eu acho que ele morre, bro! Não sei porquê, mas eu tô sentindo que ele vai morrer... Bora que bora... Ele tomou um daninho ali... Nossa, tá com 45 de vida, eu acho que ele vai morrer... Agora vai usar o sprayzinho, vai se curar... O outro cara já tá dando dano em cima dele... Já tá dando pressão... Ele vai fugir ou vai vazar? Vamos ver, vamos ver, vamos ver... Morreu? Eu tinha certeza que ia morrer... Comecei a miger ainda, bro... Foi espamado pelo default... O default loiro, bro... Oi... Mandou dancinha ainda, família... Mandou dancinha... Meu Deus do céu... O cara da tirolesa... Bora que bora... Nossa, 50 HS... Mano... Esse vai pro highlight do cara, hein, bro? Esse vai pro highlight... Tá ligado? Vamos ver, tem outro cara subindo ali... Mano, que mirinha esse cara tem, hein? Misericórdia, bro! Vamos ver, vamos ver... Ele vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Eu acho que ele mata, hein? Esse cara parece ser bom... Sei lá... Eu acho que ele vai morrer... Morre... Ele morre, ele morre, ele morre... Tá com 17 de vida... Se pá, morre até picaretado, bro! Vamos ver... Colocou parede blindado... Não consegue sair, mano... Você não consegue sair, tio! Vamos ver... Eu acho que ele vai morrer... Porque tá com 17 de vida... Se tivesse trap aí... Eu acho que ele mataria, hein? Se trancou ali, tá ligado? Mas chegou a safe... Eu acho que ele vai morrer pra safe, hein? Sei não... Oh, não... Vai morrer pro cara... Nossa, bro! Oh, meu Deus... Jogadora com foice... Aí não, bebê... Abriu o baú, tá ligado? Veio uma MK7... Verde, ele tá rilando o quitão, tá ligado? Bora que bora... Mano, os caras vão deixar ele rilar o quitão assim, no aberto? Meu Deus do céu, véi... Se fosse eu, já tinha uns 300 caras em roda... Na minha roda... Nossa, o cara viu o outro na moita... Vamos ver... Vai matar ou vai morrer? Eu acho que morre, hein? Eu acho que morre... Bora que bora... Ele vai vazar ali, tentar se curar... Tomou um shieldinho... Colocou as paredes blindadas... Ele tem parede pra dar e pra vender, tá ligado? Vamos ver, vamos ver, vamos ver... O cara tá vindo... Ele vai matar ou vai morrer? Eu acho que... Vai matar, vai matar, vai matar... Não, vai morrer... Mano... Que que é isso, velho? Tá chegando outro cara... Se o cara vir e pegar ele gosta, ele morre, hein? Nossa, eu achei que ia tomar um dano de queda... Mas não morreu... Vai morrer... Mano... Morreu pra um cara... Nossa... O cara tava na máquina, véi... Meu Deus do céu... Não... Eu ia ficar com muita raiva, véi... Eu ia ficar com muita raiva... Se fosse o cara que morreu pra esse cara, mano... Mas, né... Ele pegou tag... Foi... Foi insana a sua jogada, fi... Mas se eu fosse a sua kill... Eu ia ficar com muito ódio... Mas muito ódio mesmo... Bora que bora... Ele vai pegar o drop... Será que os caras vão deixar ele pegar o drop? Vamos ver o que que vai vir no drop... Uma espingarda de tambor roxo... Ele vai deixar... Ô, louquinho, meu... Bora que bora... Deu 18, 18... Vai matar? Não... Acho que vai... Acho que vai deixar, hein, bro... Se fosse ele... Tentava derrubar, bro... Tentava derrubar aí, tá ligado? Vamos ver, vamos ver, vamos ver... Ele tá atirando no cara da box de metal... 19, 19... Meu Deus do céu, Bjerg... Vamos ver... Caiu ali no chão... 19, 19, 19... Meu Deus do céu... Vamos ver, vamos ver, vamos ver... Nossa... Vai matar na moita... Eu acho que era meio impossível ele matar na moita, hein, bro... Porque tinha um cara em cima que dava pra ver mais... Bora que bora... Ele vai destruir a box de madeira... Vamos ver... Endgame, tá ligado? Ele mais dois... Vamos ver... Guys, deixem aí nos comentários... Vocês acham que ele ganha ou vocês acham que ele perde? Eu acho que ele ganha... Esse cara parece que tem uma jogabilidade meio... Acima do comum, tá ligado? Ele vai construindo... Ele vai fazendo chão e cone... Ele vai construindo... Se derrubar, morre, hein... Se derrubar, morre... Vamos ver, vamos ver... É ele mais três... Será que ele vai ganhar ou vai perder, bro? Vamos ver... Dá... Atira nesses caras aí de baixo, bro... Quem sabe você pega uma killzinha... Né não, bro? Vamos ver, vamos ver, vamos ver... Tá no Endgame, tá sendo empurrado pela safe... Tem mais ou menos de match, tá ligado? Vai aqui pegar um pouquinho da box da Erisa... Matou a Erisa? Meu Deus do céu, esse cara matou a Erisa ainda, bro... Meu Deus do céu, vai ganhar... Eu acho que ganha... Esse cara tá com medo, parece, bro... Sei lá... Parece que ele tá com medo... Eu acho que ganha, hein... Eu acho que... Ganhou! O cara morreu na tempestade, mano... Que que foi isso, velho? Guys, esse foi o vídeo... Espero que vocês tenham gostado... Deixem aí nos comentários se vocês gostaram da partida... Valeu, falou... Fui, tchau... Tchau, família... Fui! Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau...